A receptividade da população foi muito grande. O pouco tempo que eu estou aqui, as mães que eu já conversei, as pessoas com quem eu conversei, eu estou vendo o carinho, o interesse e a identificação com o nosso projeto. Então, realmente, eu fico muito feliz em poder trazer para a população de Rolim de Moura e, em breve, outras cidades aqui do Estado, essa proposta nossa, que é única, que é a Escola de Apoio Melhor de Casa, é o único lugar onde a gente tem um método próprio, onde a gente ajuda a criança a ressignificar o conceito de estudar. Então, para mim, realmente, eu fico como franqueador, somos 43 unidades, eu vejo uma cidade com essa receptividade, me dá muito orgulho, muito prazer e vontade de voltar. Nós começamos no Rio de Janeiro, em Copacabana, em 2015, onde eu abri minha primeira unidade, um ano depois eu abri a segunda unidade em Ipanema e um ano depois eu comecei a franquear. Então, esse projeto nasce da minha curiosidade sobre o processo de habilidade cognitiva, sobre aprender a aprender, como é que eu faço a criança aprender melhor e conceituar a educação como algo interessante, né? Porque senão fica aquela coisa chata, não quer estudar, muita dispersão. Então, estudei, mergulhei nisso, estudei neuroeducação, neurociência, psicologia cognitiva, desenvolvi essa metodologia e, a partir daí, começamos a franquear. Como eu trabalho muito, sou contadora e eu já pagava pra Crista, que já ganhava dinheiro meu pra vir dar aula pros meus filhos. E daí, conversando com eles, surgiu a ideia de uma escola. E daí, descobri o meu dever de casa e estudei, achei o máximo, convidei a Crista, ela topou. A gente já fechou as vagas e aí o Paulo veio e viu que o espaço cabe mais nove crianças. Então, nós colocamos mais nove. Já estamos com o projeto de atender além do sexto ano. Aí, nós vamos aumentar o prédio lá pra trás, como é meu, mais quatro metros. E aí, a gente consegue atender mais crianças. Nós fizemos cursos, bastante curso, tinha bastante vídeo, bastante explicação, avaliações. E, estudando o método, eu fiquei encantada. Tanto que eu utilizo no meu dia a dia, no meu outro trabalho e as expectativas são as melhores. É um presente pra nossa cidade e pras escolas também e pros nossos pais, porque veio de grande valia esse reforço pras crianças, quanto às atividades, quanto a reforçarem as atividades também da pós-pandemia. E eu fico feliz, né? Porque é uma extensão das atividades que nós tentamos aplicar na nossa escola. Trazendo pra nossa população, pra nossas crianças, pra nossos adultos, a condição de estarmos evoluindo em questão educacional. Porque educação é a base de tudo. Então, eu acho que esse é o melhor investimento. E parabenizar as meninas, a Cris e a Leide, pelo empreendimento. Dizer que pra rolinha é muito importante. Nós ficamos muito felizes. Hoje eu estou aqui representando o prefeito Aldo Júlio, que não pôde estar presente por uma agenda, mas que nós estamos muito contentes. Ele está muito feliz por termos aqui em Rolim um empreendimento nessa magnitude. E enquanto a Associação Comercial, também estamos muito felizes. Como é bom a gente ver as pessoas empreendendo. Como é bom nós vermos o crescimento, as pessoas acreditando na nossa cidade. Então, tenho certeza que será um grande sucesso. E já desejamos pra elas muito sucesso nesse grande empreendimento, que é o Meu Dever de Casa, uma escola de apoio. Legenda Adriana Zanotto